A história de um herói incomum Que salva uma bela princesa Acorda! O quê? De um vilão malvado Você é um monstro! Com a ajuda de seu fiel companheiro Atrás dele! Este ano Um nome significa ação Vamos! Um nome significa aventura Uma flecha na sua bunda Um nome significa empolgação E esse nome é... Tchwek Tchwek? Tava esperando o príncipe encantado? Não olhe pra baixo! Tchwek! Eu tô olhando pra baixo! Tchwek! 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 Shrek! Wow! Mais uma vez! Não! Não! A CIDADE NO BRASIL